Fala galera, beleza? Eu sou o Nando e sejam bem-vindos a mais um vídeo de voo de drone aqui do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou deixar pra vocês o vídeo completo do voo que a gente fez na Praia da Enseada quando a gente foi fazer a nossa viagem pra Ubatuba. Se você quer vir viajar com a gente, não deixa de assistir o vídeo completo da nossa viagem, o vlog de uma hora que eu fiz pra vocês. Então tá aí no canal, dá uma procurada, dá uma olhada nesse vídeo que tá sensacional. Vem com a gente nessa viagem. Então vamos fazer um voo aqui pela Praia da Enseada. É uma praia que fica um pouco mais longe da cidade em si ali de Ubatuba, mas é uma praia que pertence a Ubatuba. Então a gente vai fazer esse sobrevoo aqui hoje. Fiquem com o vídeo completo e um ótimo voo a vocês. Fiquem com o vídeo completo e um ótimo voo a vocês. Fiquem com o vídeo completo e um ótimo voo a vocês. Fiquem com o vídeo completo e um ótimo voo a vocês. Essa praia pessoal que vocês estão vendo à frente é a Praia Grande de Ubatuba. E lá mais à frente ainda dá até pra ver um pedacinho da Bahia de Ubatuba, onde a gente já fez voo e tem os vídeos todos também aqui no canal. Essa nossa frente também é a Ilha da Anchieta. A gente vai fazer uma expedição pra lá com o drone e vamos tentar chegar com o drone lá em cima. Ela tá bem distante aqui da onde a gente decolou, mas é um objetivo nosso é fazer um voo pra lá e tentar chegar nela. Então fique atento no canal porque tá vindo vídeo bem legal pra vocês. E aí 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 Bom pessoal, agora como vocês estão vendo, a gente tá se deslocando. A gente vai tentar chegar ali próximo à Praia de Santa Rita, que é uma praia que fica ao lado dessa praia que a gente tá. Aqui tem umas mansões bem bonitas. Ali na frente eu já postei esse vídeo pra vocês também. Foi o vídeo que a gente fez entre os barcos ali na Marina. Então esse vídeo também já tá no canal se vocês quiserem ver. A gente voando com o drone ali pertinho dos barcos. E bem aqui então embaixo da gente tá a Praia de Santa Rita. Aqui eu só não consigo diminuir muito a altura porque senão eu perco o sinal do drone. Bom então falando em perder o sinal, acabou de perder aqui pela primeira vez. Na verdade ele não tá perdendo o sinal. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas aconteceu várias vezes em voos que a gente tá fazendo aqui na praia. De ele sair do modo manual e voltar pro modo Sport, onde é ativado todo o sistema de GPS e tudo de novo. Então não sei porque ele tá acontecendo isso, mas em alguns locais aqui tá perdendo sim o sinal. Ele não tá deixando o drone voar. Então a gente só remove ele aqui do local que ele perdeu o sinal, que ele cortou essa função manual. E a gente liga novamente a função manual pra continuar o voo normalmente. Então passando aqui pra manual e bora voar. E aí E aí Galera, nesse momento acontece uma pane no drone e ele ativa o return to home. Só que tem um problema. Ele atualizou o ponto de partida no meio ali do mar, na praia. Então ele decolou, ele tirou todo o comando da minha mão e tava indo pousar na água. Nesse momento me deu um desespero total. Eu saí correndo, larguei tudo pra trás e fui tentar pegar ele na mão. Mas como eu ainda tava com o controle na mão, eu fui dando comando. Aí na hora que eu vi que ele respondeu, eu virei ele e pousei na areia. Então foi um belo de um susto, mas graças a Deus não deu nenhum problema a mais. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo, falou, valeu, nóis e fui! Tchau, tchau!